Música As experiências e os desafios da saúde indígena em Mato Grosso foram tema de um encontro promovido pela Secretaria de Saúde do Estado. Realizado de forma virtual, o evento reuniu lideranças indígenas e profissionais que atuam no atendimento a essa parcela da população. E é um desafio nesse governo que nós não temos esse apoio, o apoio da nossa forma de ser. É um governo que faz tudo para a gente não se desenvolver da nossa forma, em todo sentido, principalmente na economia, que nos dá oportunidade a gente continuar contribuindo da nossa forma para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. O que estamos vivendo é tudo a contramor desse teor, desse evento. A saúde indígena tem alguns aspectos diferenciados da organização da saúde nos estados e municípios. A Lei nº 9.836, de 1999, instituiu o subsistema de atenção à saúde indígena. E essa lei, ela estabelece que o governo federal é o responsável pelas ações da saúde indígena em território indígena, cabendo aos municípios e estados a complementação dessa atenção primária. E a média e a alta complexidade é de responsabilidade dos municípios e do estado. Entre os principais desafios elencados para o atendimento aos indígenas está o respeito aos costumes e cultura desses povos. Mas quando chega ao município e também dá responsabilidade estatal, eles entram dentro do mesmo grupo que o não indígena. Então, a dificuldade com a regulação, a dificuldade muitas vezes em atendimento de especificidades em unidades hospitalares. Nós temos etnia indígena no estado que, por exemplo, não bebe água. E eles apenas bebem, na aldeia, bebem água com mel e não comem carne vermelha. Então, de repente, é internado num hospital, então tem que se ter uma alimentação diferenciada, tem que se ter um espaço diferenciado e o respeito à cultura. Então, o grande desafio que eu vejo para municípios e o estado é exatamente implementar políticas que possam estar apoiando e respeitando os aspectos culturais de cada etnia do estado. A gente também entra na fila para uma cirurgia de alta complexidade, que é o estado que regula, é o estado que vê a vaga. A gente também está nos hospitais, né? A gente também depende dos cuidados dos profissionais que fazem parte dos seus que são contratados pelo estado. Então, a gente não tem nada de especial. E o que isso tem a ver com o nosso território? Tudo. Porque isso define como que vai ser nosso atendimento. Na ocasião, os participantes também falaram sobre os impactos da pandemia entre os povos indígenas. Os povos indígenas sofreram muito porque, além de se depararem com uma situação muito complicada, muito complexa em termos de contato, enfim, tudo que a gente tem ouvido em termos de de depredação do meio ambiente, de exploração do meio ambiente de uma forma desumana, com todas essas pressões que eles já sentem na realidade, também se depararam com o vírus que entrou e que fez muitas vítimas. lideranças indígenas, grandes lideranças que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem dentro das aldeias, dentro das etnias, dos povos, foram embora com a pandemia. Mas também foram fortes, souberam as estratégias importantes para lutarem contra o vírus. souberam trabalhar com as plantas, com o processo espiritual de cura. Então, ao mesmo tempo que se depararam com situações muito, muito tristes, se depararam também com situações de superação e que vêm nos ensinando. Aqui no estado de Mato Grosso, a gente tem 86 terras indígenas, 79 terras que estão demarcadas. As outras, elas estão em processo de alteração, só sentígios. E a gente tem povos que estão em conflitos, que vivem ameaçados, que vivem sem visibilidade por causa do seu território. Se a gente for olhar, não tem um estudo, não tem relatório em relação a isso. Isso é constatação. Ver esses povos que vivem em tensão, em conflitos, a gente percebe que essas pessoas, elas vão estar doentes, porque isso afeta o seu espírito, afeta o seu psicológico, né? Elas vivem intensiva, isso faz mal no físico, né? O SUS é muito importante. A gente deve fortalecer o SUS. Precisamos que o SUS seja fortalecido, tenha mais investimento, tenha uma gestão forte, né? A gente precisa disso, porque a gente vive isso lá na base. Por quê? Se não é o SUS, como que as pessoas vão ao médico? Via barco, né? Via avião. As demandas e contribuições do evento devem ser reunidas em um documento que será encaminhado para as principais autoridades do Estado. Os eixos principais desse encontro, fazer um documento importante, encaminhar tanto para o Governo do Estado, como inclusive para a Assembleia Legislativa, para a gente poder ter os deputados juntos com a gente também, no sentido de melhorar algumas situações. A pandemia trouxe para a gente essa possibilidade de a gente olhar e ver o quanto nós, enquanto serviço e instituição, somos vulneráveis. Tanto na questão material mesmo, propriamente dita, de se ter condições para poder atender. E isso a gente foi conquistando ao longo da pandemia, né? E isso já serve também para a gente dizer, nós temos que estar preparados. Mas também em termos de uma coisa mais subjetiva, que é a atenção dos profissionais de ponta às comunidades, às suas especificidades. O quanto é importante a gente se ligar nisso, de fazer uma atenção à saúde com equidade, que é um dos princípios basilares do Sistema Único de Saúde. Dados do Censo, realizado em 2010, apontam 55 mil indígenas em Mato Grosso, dos quais mais de 95% vivem em terras indígenas. Para tratar das demandas desses povos, foi instalada na Assembleia Legislativa uma Câmara Setorial Temática. A CST das Causas Indígenas, presidida pelo deputado Carlos Avalone, tem como objetivo identificar e avaliar as condições dos povos indígenas para a construção de políticas públicas. Integram a CST, representantes da FUNAI, governo do Estado, a ProSoja, Federação dos Povos Indígenas e de diversas etnias no Estado. O prazo de encerramento da Câmara vai até novembro desse ano. Existem muitas barreiras, muitas dificuldades para que eles possam avançar nessas ideias. E a ideia da Câmara é justamente a gente ir derrubando essas barreiras, sempre pensando na causa ambiental, na causa legal e também na decisão de que os índios possam decidir o seu próprio destino. Nós precisamos ouvidos, nós não podemos mais continuar determinando a eles como que eles vão viver. Então, a Câmara aqui está para isso, para que a gente discuta sempre no que eles podem decidir, porém, ambientalmente e legalmente. Então, assim, a gente percebe que existe um problema de gestão, que existe um problema que eles ficam sempre dependentes. Nós precisamos fazer com que eles também possam ter vida própria, apoio, educação, saúde, como nossos filhos têm. Os filhos dos indígenas também merecem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto